E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca e hoje eu vou trazer um vídeo pra você mostrando como que você faz para você pegar o carro do Cyberpunk. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do Forza Horizon pra você não perder nada. Então, eu estou aqui do lado de fora, vou apertar o botão Start, vou entrar aqui no mapa. Aqui eu vou apertar o botão RB, vou apagar todos aqui, vou colocar só Corrida de Rua, vou voltar novamente. E aqui em cima vai ter um evento aqui, ó. Esse evento acabou de ser liberado, tá vendo? Esse evento aqui a gente vai teletransportar pra cá. Como você viu lá, já temos um evento aqui liberado pra gente pegar o carro do Cyberpunk. Então, isso aqui não é nada ilegal, não fiz nenhum glitch, nada. Você já pode entrar aqui no evento pra você pegar esse carro. Evento solo. Eu vou escolher o meu Lexus LFA, se você quiser escolher outro carro, se você não tem. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu posso escolher um carro S1 aqui, os favoritos. É, você pode correr com qualquer carro que você quiser no evento, tá? Se você não tiver o Lexus e quiser correr com a Huracan, com algum carro desses aqui que você está vendo, ó. Você pode entrar, todos os meus carros estão com a tonagem compartilhada. Minha Gamertag é FRT Mucca Romero. Eu vou entrar com a Lamborghini Huracan. Show de bolas. Estamos aqui no evento. É eu contra o carro do Cyberpunk. Legal, cara. Eu gostei disso aqui. Eu acho que deveria ter mais eventos assim pra gente pegar o carro. Eu não sei nem qual... Eu acho que o pessoal do Forza Horizon deixou as corridas de rua meio que de lado, né? Não os jogadores, mas os desenvolvedores. Porque no modo online é muito difícil cair, é corrida de rua. E não tem como você criar com seus amigos eventos personalizados e incluir corrida de rua. Então, tem a galera que não gosta porque tem o trânsito, né? E tem a galera que não gosta também porque não está mais acostumado com traçado de corrida de rua. Eu acho legal, mano. Se você curte corrida de rua, deixa nos comentários sua opinião sobre corrida de rua. Eu acho que está faltando adicionar corridas de rua no modo campanha pra gente aproveitar melhor o jogo, né? Parece que o jogo tem poucas corridas, mas é porque as corridas de rua... Eu não puxo o saco. Eu sempre falei que o modo online do Forza Horizon 4, pra mim, é o melhor Forza Horizon. Pra mim, sem dúvida. É um jogo muito bonito, tem uma dinâmica muito legal. Mas o modo online, pra mim, ele peca muito nisso. Mas ele não chega a ser pior do que os outros porque tem muita inovação, né? Tem punição, o modo que não deixa bater o carro. E concluímos aqui o evento. Vamos ver agora se eu vou ganhar o carro ou não, tá? Cheguei em primeiro lugar, beleza? O carro de Cyberpunk lá atrás. É tipo um evento de sazonal, olha. Ó, concluído. Show de bola. É tipo um evento sazonal. Ganhei o carro. Então, é bem simples, tá? É só um vídeo pra te passar a dica. Olha só, terminou o evento. Se você tem muitos carros na sua garagem, se ele não aparecer aqui, você vai ter que deletar algum carro, tá? Você vai entrar aqui em Meus Carros. Aperta o botão Select, tá? Aqui embaixo, você vai procurar essa marca aqui, ó. Quadra. E ele vai estar aqui, ó. Como você viu lá, é bem simples, tá? Pegar o carro. Olha o tanto que esse carro é interessante, hein? Pra quem não viu ainda. Mano, os detalhes do carro é perfeito, né? Muito perfeito. Eu já vi um carro, umas fotos de um modelo desse carro aqui, na vida real. Acho que o pessoal já tá fazendo as réplicas na vida real. Deixa eu ver se tem como ver o motor dele aqui. Tem, sim. É um motor na pegada da vida real, né? Eu queria saber como é que entra ali pra ver. Ah, tá. É, um motor na pegada da vida real mesmo. Legal, cara. Então é isso, meu parça. Se você não é inscrito, se inscreva. Pra você aproveitar todas as dicas do canal. Deixa o like, manda um salve nos comentários. E até o próximo vídeo.